É uma unha pesquisa. Pois é, é uma unha pesquisa. Pois é, olha para isso. Cá fica lá a unha. Fica lá, é com a boca. Ficou muito bem. Ficou muito. Ficou muito bem. Ficou muito bem. Ficou muito bem. Antes de entrar, é sempre um irreversível. As coisas quando abre o pano. Tudo é sempre a viagem.